Olá, começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trocando em Miúdos, o espaço reservado pela UFPR TV e pelo Departamento de Administração para nós conversarmos sobre finanças pessoais. O nosso programa hoje vai aprofundar o tema já conversado anteriormente, o planejamento financeiro pessoal. E hoje vamos auxiliar você a guardar dinheiro. Vamos conversar sobre poupança, investimento, como investir, que papéis do mercado comprar, qual a diferença entre os papéis que existem por aí. Já sabemos o quanto é necessário guardar dinheiro, mas a gente não vai guardar o dinheiro embaixo do colchão. Então, vou explicar como que você vai fazer isso, quais são os produtos disponíveis e as principais diferenças entre eles. Especialmente a diferença entre os produtos de renda fixa e os produtos de renda variável. A renda fixa. Os produtos de renda fixa caracterizam-se pela segurança da operação. O risco é conhecido. Você sabe quanto vai ganhar, você sabe o prazo dessa aplicação, quando que vai vencer, qual é a taxa de juro combinada e também os produtos de renda fixa têm garantias. O principal exemplo de produto de renda fixa é a caderneta de poupança. Depois vem os títulos públicos, conhecido por aplicações do Tesouro Direto, os papéis de banco, os fundos de investimento conservadores, ou seja, os fundos DI e renda fixa, e ainda os fundos de previdência, chamados conservadores, ou seja, aqueles que só investem em papéis de renda fixa. A caderneta de poupança. A caderneta de poupança é uma aplicação super tradicional. Durante milhares de anos, milhares é um exagero, mas desde o início da década de 60, a caderneta de poupança das pessoas físicas tem um rendimento mensal, e que era 0,5% ao mês. Com a inflação, era 0,5% ao mês, mais a variação da TR. Muito bem, quando as taxas de juro começaram a cair, mudou a regulamentação da caderneta de poupança. Caso a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, esteja abaixo de 8,5%, agora, em março e abril de 2019, está 6,5%, a caderneta de poupança vai render 70% da taxa Selic, mais a variação da TR. É um rendimento muito baixo, mas é uma aplicação muito simples, muito fácil, não tem custo, não paga imposto. Então, se você tem pouco dinheiro e pouco conhecimento, a caderneta de poupança é uma excelente alternativa. Depois, vem os títulos públicos, que são os papéis emitidos pelo governo. A gente tem, basicamente, quatro tipos de títulos públicos. Os títulos pré-fixados e os títulos pós-fixados. Nos pré-fixados, eu tenho aqueles que vão pagar o juro que já está estabelecido, 6,5% ao ano, 7% ao ano, vai pagar esse juro só no final do prazo. E tem, ainda, os títulos públicos pré-fixados, que pagam juros semestrais. Nos títulos públicos pós-fixados, a gente tem o seguinte, tem uma taxa de juro combinado com uma variação. Por exemplo, o papel paga a taxa Selic. Você sabe que vai receber a taxa Selic, só que a taxa Selic, essa que eu acabei de explicar, que é a taxa básica de juros da economia, pode subir como pode baixar. E hoje está em 6,5%. Aí, o juro pode ser pago no final do prazo do papel, pode ser dois anos, cinco anos, dez anos, como pode ser pago semestralmente. Então, essa que é a diferença nos títulos públicos. Outra vantagem do título público é que você pode vender antes do prazo, a um preço que está sendo negociado naquele dia. Um outro papel de renda fixa é o papel de banco. Por exemplo, os CDBs, as letras financeiras. Vamos explicar o CDB, que é o papel de banco mais comum. É um papel que tem um rendimento combinado, pode ser pré-fixado, quer dizer, você já sabe quanto você vai receber de taxa de juros, ou pode ser pós-fixado. IPCA mais 2%, 70% do CDI, CDI mais 110%, certo? Então, tem uma taxa de juros combinada com você. Qual é a vantagem desses papéis de banco? Eles são protegidos pelo fundo garantidor de crédito. Antes de explicar o fundo, vamos explicar fundos de investimento. Fundos de investimento são operações financeiras que você pode fazer, em que você aplica o dinheiro num fundo, o gestor do fundo vai comprar os papéis para você. Então, em vez de você resolver quais papéis você vai investir, o fundo de investimento coloca lá. Só que tem um detalhe no fundo de investimento, a gestão é lá do banco ou da corretora. E o fundo garantidor de crédito? Ninguém aplica no fundo garantidor de crédito. O fundo garantidor de crédito é um dinheiro dos bancos que se reuniram e começaram a aportar dinheiro nesse fundo. Caso um banco venha a quebrar, o fundo garantidor de crédito vai pagar o principal aplicado em CDBs, em letras financeiras, em letras de câmbio, enfim, nos produtos de banco, certo? Qual é o valor protegido? Até 250 mil reais por CPF. Então, você aplicou lá no banco X, você nunca nem ouviu falar que tinha esse banco X. Só que, aplicando menos de 250 mil reais, isso está protegido. Então, na renda fixa, existem muitos produtos. Os mais conhecidos são a caderneta de poupança, os títulos públicos, os papéis de banco, especialmente os CDBs. Tem mais? Nossa, tem milhares. Mas esses são os mais importantes. Aí vem a renda variável. Já expliquei que a renda variável, como o nome diz, é variável mesmo. Então, esses produtos de renda variável, eles não vão te prometer um rendimento. Eles se caracterizam pela alta volatilidade. Eu posso ganhar muito, mas eu posso perder. Normalmente, uma aplicação de renda variável não tem prazo de vencimento, não tem uma taxa de juros combinada e também não tem garantia. Como não tem garantia? Sim, uma empresa que você compre uma ação, que é o principal papel de renda variável, espera seguir de lucro. E aí ela dá lucro e distribui este lucro para os acionistas na forma de dividendo. Só que quando você compra a ação da empresa, a empresa não assina um contrato com você dizendo que vai pagar 2% de lucro, 7% de lucro ou 20% de lucro. Então, não está combinado previamente. O que está subentendido é que a empresa vai dar lucro. Outros papéis de renda variável são, por exemplo, os papéis todos ligados a câmbio, moedas estrangeiras. A gente sabe, o dólar pode subir e descer, o euro pode subir e pode descer. Então, você vai aplicar em papéis vinculados a câmbio. Então, são títulos cambiais, fundos cambiais. Outro papel de renda variável são os fundos de ação, os fundos de previdência que têm renda variável, as moedas estrangeiras, qualquer moeda. Normalmente, a gente fala de dólar e fala de euro, mas a maior parte deles é realmente dólar e euro. Mas tem milhares de moedas, iê, iu, an, peso, soles, enfim, tem várias moedas. O que é importante saber da renda variável? Eu posso ganhar muito, como eu posso ganhar pouco. Então, o nosso programa hoje está tentando te explicar quais são os produtos mais conhecidos de renda fixa e quais são os produtos mais conhecidos de renda variável. No próximo programa, a gente vai aprofundar as ações, que é a parte mais charmosa do mercado de capitais para quem quer ousar um pouco mais, para quem quer arriscar um pouco mais. Não deixe de guardar dinheiro, não deixe de estudar onde você vai guardar o dinheiro e, se quiser, nos assista nas redes sociais, lá no Facebook, lá no YouTube e também na rede IFES, que reúne as televisões das universidades federais. Fique rico, fique conosco.